Olá pessoal, eu sou o Demetro da Vídeos Drone e eu vou fazer esse vídeo aqui bem rápido falando um pouco do LIT para a gente criar missões com o LIT. Primeiramente você, depois que comprou o seu LIT, você vai entrar no site da LIT que é o flylit.com e vai aparecer essa tela inicial. Mas aonde que eu faço meu cadastro? Aqui no hub de missão eu aconselho vocês, antes da gente passar aqui para a próxima etapa, vocês usarem o Google Chrome porque ele vai traduzir para vocês do inglês para o português e fica mais fácil de vocês mexerem. Geralmente quando eu estou fazendo alguma missão com o LIT, eu aperto no teclado a tecla F11 que vai aumentar a área minha de trabalho, vai fechar as abas do navegador e vai ficar somente o site na tela. Então aí eu aperto a tecla F11, se precisar voltar é só apertar o F11 novamente que volta para a tela do jeito que estava. Então eu aperto o F11 vem aqui em hub de missão, dou um clique aqui, ele vai abrir um mapa do local que você se encontra, satélite no caso essa imagem. A gente tem um mapa também que no canto esquerdo da tela pode ser por uma visão de mapa ou satélite que é o que aparece. No meu caso aqui como eu já tenho um cadastro, o meu nome está aparecendo aqui. Caso vocês não tenham, então eu vou fazer um exemplo aqui, do lado direito da tela tem a logomarca do LIT, do lado tem uma caixinha com a seta no meio, vocês vão parar o mouse, se tiver em inglês vai estar login, se tiver traduzindo vai aparecer o entrar junto aí. Clicou, vai aparecer essa janela onde você vai colocar o seu e-mail e sua senha se você tem cadastro. Se não tem cadastro, no canto aqui debaixo dessa janela tem registro, você vai clicar em registro, aí coloca o seu e-mail aqui, o nome de usuário e repete a senha duas vezes. Faz o seu registro, cadastro, depois você vem aqui e coloca o e-mail que você fez o seu cadastro e a sua senha e clica em entrar. Vai aparecer o seu nome de usuário e apareceu a tela. Eu estou numa cidade aqui de Minas e eu estou num hotel, vou fazer um exemplo aqui desse local que eu estou. Então a imagem está um pouquinho feio. Já cliquei errado aqui sem querer. Aqui é o hotel, onde eu estou. Estou mais ou menos aqui dentro. Aí eu vou fazer o primeiro ponto de decolagem dele aqui, inicial vai ser aqui no caso. A altitude eu quero que ele vá a 60 metros. A gente pode escrever aqui do lado, que fica na caixa, que fica mais fácil. Vou dar um tab para baixo. Não vou mexer com... Aqui no caso eu vou deixar a velocidade de cruzeiro, né? Tá? A velocidade de cruzeiro e você pode colocar a velocidade que você quer. né? A quilômetros por hora no caso aqui. Essas coisas eu não vou mexer em nada e depois a gente vai fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso, tá? Aperto o ESC aqui. O primeiro ponto está aqui, ó. Eu quero que o drone venha até nessa curva aqui, que é o segundo ponto. Eu vou puxar a tela um pouquinho para o lado para vocês verem. Então aqui eu vou deixar 60 metros do mesmo jeito. Aí o terceiro ponto, eu quero que venha até aqui. O próximo eu vou trazer até nessa parte aqui do terreno. Depois eu vou vir o quinto. Vou puxar a tela mais um pouquinho para ficar mais fácil da gente ver. Aí aqui eu coloco mais alguns pontos. Vou trazer até aqui. Esse é só um exemplo, tá gente? Mas eu estou pegando todo o terreno do hotel aqui. Eu nem sei se a parte é dele. É só um exemplo mesmo. Vou trazer o drone até aqui. Vou vir para cá. E finaliza aqui. Tá? Eu fiz então uma missão para o drone. Ele vai voar 60 metros fazendo curva, né? Ele vai fazer uma curva em todas essas partes aqui que está azul, que vão ser as curvas dele. Vocês podem mexer nisso também lá, tá? Na configuração. Eu não vou mexer aqui agora. E aqui foi feita uma missão. Logo em seguida, vocês vão vir em missões. Vai salvar. Vai colocar o nome da missão. Aqui no caso eu vou colocar hotel, missão, teste. Então eu mandei o hotel, missão, teste aqui. Mandei salvar. Ok? Tá pronta a minha missão. Aqui eu fiz no notebook. Agora eu vou acessar o LIT pelo celular. Na hora que eu acessar o LIT pelo celular. Então agora eu estou com o LIT meu aqui na tela. Eu... Você tem que estar logado, tá? Como que você olha isso? No canto esquerdo lá do seu celular está escrito assim FPV. Tem um olhinho lá. Aí você aperta com o dedo lá no canto direito dessa barra que abriu. Se você tiver logado vai aparecer seu nome de usuário. No caso é meu eu estou logado. Se não tiver você faz o login com o e-mail e a senha que você criou agora. Aí aqui tem essas opções de várias coisas que você pode fazer com o LIT com o seu drone. A gente vai no waypoint aqui. Vai aparecer essa tela com o mapa da onde você está também. Na primeira parte aqui de cima do canto esquerdo vai ter uma pasta. Embaixo tem um disquete, né? Os ícones você aperta ali uma vez. E vai aparecer o nome da missão que você criou. No caso aqui a minha foi a missão teste, até a missão teste. Vou colocar para carregar. Olha lá, a mesma missão que eu criei agora no computador já veio para o celular. Aí agora é só mandar ele executar, tá? Tomem muito cuidado na hora que vocês estiverem em campo, tá? Presta atenção se tiver algum obstáculo perto. Presta atenção na altura do drone. Que às vezes tem algum imóvel lá que é mais alto do que vocês estão fazendo aí, tá? Então tome muito cuidado. Principalmente quem está usando drones que não tem sensores, né? Ou que só tem sensores frontais, etc. Toma muito cuidado com isso. Presta atenção sempre na altura. No local que você vai estar fazendo esse voo. Observa mesmo. Se puder você até andar primeiro no campo aí. Dá uma olhada direito o que você vai fazer. Para depois montar essa missão aí. Beleza? Aí fez a missão. Trabalho concluído. Vai para a próxima, né? Tomem muito cuidado. Um abraço para todo mundo aí. Muito obrigado por ter assistido. Compartilhe o vídeo. Faça a sua inscrição, que é muito importante para o meu canal. Eu preciso de inscrições, tá? Se gostou do vídeo, dá um joinha aí. Tá? E até o próximo vídeo. Eu vou fazendo mais aqui do Lit. E nós vamos fazer depois uns testes em campo. Tá? Isso aí foi só para você poder aprender. Fazer o cadastro no Lit. E fazer sua primeira missão. Um abraço para todo mundo aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.